O resultado da primeira reunião do escadariado? É uma reunião de altíssimo nível, cada secretário expôs ao prefeito, outra pessoa, a situação da sua pasta, mostraram um completo domínio sobre cada setor, então nós estamos bastante confiantes, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Doutor, o que foi que o prefeito e o senhor disseram para o secretário? Primeiro, explicamos a situação financeira do município, nós estamos recebendo o município tecnicamente falido, quebrado, nós vamos dar um choque de gestão bastante intenso para reequilibrar as finanças do município. Que choque de gestão é esse, doutor? Cortar gastos. Nós não podemos atuar sobre a receita, mas podemos atuar sobre os gastos. Em que setor, doutor? Eu vou dar só um exemplo para você, só nesse ano eleitoral, nesse ano de campanha eleitoral, só gastos com terceirizado aumentou em mais de 40 milhões, mais de 40 milhões foi acrescido no ano eleitoral com relação a terceirizado, então é uma coisa que não pode perdurar, não pode prosperar. É uma cidade ainda, uma cidade pobre, é uma cidade que tem muitos serviços a ser executados, e nós não podemos, no caso de uma campanha eleitoral, desperdiçar tantos recursos. Doutor, e a mensagem em relação a uma questão de obras que serão realizadas inicialmente, e medidas que serão adotadas inicialmente? Olha, todas as obras que estão sendo feitas em Terezinha, tanto pequena como média como grande, são de origem de ou emenda parlamentar, ou convênio com a União, convênio com o Estado, ou através de empréstimo. Não tem aplicação de recurso para o município nenhuma obra aqui em Terezinha. O município não tinha condição de fazer obra nenhuma, então, essas obras vão continuar porque ela vem de convênio, vem de empréstimo, com bancos nacionais, internacionais, então, contra a obra não tem problema, o problema é o reequilíbrio da situação financeira do município. É a folha de pagamento pessoal, que é a prioridade número um do prefeito, e o custeio da máquina. Durante o relato dos secretários, alguma coisa, algum empecilho, algum obstáculo? Não, não, não foi excelente, maravilhosa. Todos eles mostraram domínio da pasta que vão ocupar, então não tem nenhum problema. Muito obrigado, doutor Filipe.